E nesta quinta-feira, o ministro Pepe Vargas assumiu oficialmente a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Ele foi nomeado para o cargo no último dia 10 de abril pela presidenta Dilma Rousseff. Formado em Medicina, Pepe Vargas já foi deputado federal e ministro de Relações Institucionais da presidenta Dilma Rousseff.